PH começa, já joga sua mão pro alto, é geral, geral mesmo, geral mesmo, mano, só que eu acredito que você não é verdade Cês saem de casa e comem umas rimas aí, levanta a mão daquele jeito, pô Vem, 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 do ladinho até falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem o põe, 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 pães carais, pães carais, pães carais, pães carais, pães carais E mais em três, dois, um, rima Satisfação, chega batalha rimando contigo, pode ter certeza que cada rima é com coração Hof Torn marketing é bom, a rima abre ou furta, satisfação rima na exploração Depois que eu bater, vena vai virar sua, eu não faço minha rima E pego o sentimento, vou mostrar aqui Todo dia da semana, tô mostrando desempenho Só que eu faço freestyle na hora Cê tá ligado que eu faço meu free Infelizmente, você é só a rainha do Tila Não dá leite, sai para o Airi Não me chiquei em caixa, cê pega o assassino Eu faço freestyle que é bom Vou mostrar aqui, o morso é meu serviço Só que agora eu faço meia rima E você é pouco descaso E mesmo do serviço, você nunca dá trabalho E aí, que é? Sabe, chave Wesley, Wesley Oi, eu sei que sou sua inspiração Sério, eu vejo você resistência Mas no final de tudo a função Sabe que eu sou sua referência Eu também acho que você é minha inspiração Então vou entender, fica odiou Hoje eu vou te bater pra ver se você fica até melhor Eu não sou rainha do Tio Lala Parceiro, eu te digo na improvisada Antes de Tio Tio Lala de título Eu era a rainha da minha quebrada Hoje em dia, mano, você não entende Que minha rima é só uma folha Eu era a rainha de Tio Lala Mas agora eu sou rainha da batalha Diferentemente, quando minha cara ataca E sério mesmo, você tá falando em up tudo Não, de lata Você falou mesmo, só que no final de tudo Você dá uma pausa Aqui a empresa é o rap Você é admitida por sua justa causa Vamos pra votação Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Barulho pra uma só E com vontade Não gostou? Palminha daquele jeito, certo? Tá? Atenção, votação Barulho pra quem gostou das imagens D.H. Comportado Comportado É isso mesmo Diferentemente Barulho para as imagens Levinsky Levinsky 1x0 Mas fica tranquila Que tudo que vai Volta Mas joga no copo É daquele jeito Lítico Pudente Brasile Nigue Vai 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 Han 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 Puto nunca vai Tem 20 não pode Han Tata esse cara no detório Puto nunca vai Tem 20 não pode Han Tata esse cara no detório Oh 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 Precisa Paralário Precisa Paralário Precisa Paralário Precisa Paralário Oh Oh Desculpa que a Levice já tá pronta pra deitar Cê manda de barulho aqui, só que cê é moleque Sou rainha em qualquer lugar que estiver no rap Bota minha cara, tapa mano pra eu te bater Até porque toda rima que você manda é clichê Não dá pra entender, é sério mesmo Hoje eu vou te bater, bagulho vai ficar pequeno Você falou que era inspiração, aqui na levada Só que se você não manda rima, não adianta nada Você não entende? Agora eu vou além Vou te bater de novo, volta semana que vem Pretendo que não, você sabe que na minha frente Eu vou ser fraca e passa mal Sabe que agora mano, é mais ou menos Quer ganhar de mim? Tenta copiar o Breno 3, 2, 1, RIMA Da hora, eu entendi seu ataque Mas eu faço minha rima da hora que é de verdade Eu não sou inspiração que na batida Só que não importa o resultado que foi, tá encostando a cabeça erguida E tu me separa todo sábado, eu vou sempre sair na hora de improvisando Eu não cumpri um brano, sou talok, eu não cumpri um brano Eu cumpri o réu, rainha do Detroit Sinceramente, cê sabe, cê pede num pouco Pode ter certeza que eu faço do improvisado Cê tá ligado, mano? Esse que é o sábado Rainha da batalha, sou rainha de São Paulo E você não tem que morrer no suor, sinceramente, cê sabe Te mato, fica com dói, sinceramente, mano Tá beleza, cê é a rainha da batalha, não respeita essa realeza Muita voz Terceiro! 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 Quem começa? Cês pediram o terceiro, então cês vão ter o terceiro Joga a mão, ponto geral, 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 geral Nemiski vs DH, DH começa! É, DJ Marcelos, solta aquela brava E você tem duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apanhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pô! 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 ... Isso mano deu pra entender A batalha de ataque de MC eu só vim aqui pra te responder Você se torna a terra maria Por isso que agora tampa de pó Chama a rainha do detalhe Que você sozinha que vai apanhar Eu vou apanhar Eu vou te ter certeza mas não vai terminar Só que eu faço minha vitória E agora a rima é pa'vora Só que a vida é feita De feita e vitória De vitória? Só que na verdade isso é chacota Tô te batendo mata pra casa Aprendi agora com a derrota Você não respeita a realeza Tudo bem mano, eu tô cursando Realeza você não respeita Então tenta vir tirar meu trono Eu não quero tirar o seu trono Mano, você é verde E nessa pista Você é com a boca de moleque Não quero tirar seu título Você que se mudou Não quero tirar do trono Meu velho que eu faço é meu Realmente você não tinta meu título Por isso que agora propaga Independente se eu ganho ou perco batalha A minha história Mas ninguém me apaga É diferente parceira Por isso que é a palhinha Já acabei com você Vou dizer satisfação já tem outra rainha Ei, não tem problema É se eu tirei aqui nessa roda Vou te ter certeza, mamam A rima já é pa'vora Só que você já entendeu Agora que eu vou além Na hora você ganhou Mas eu te busco semana que vem Só que eu tenho que botar na TV É sete anos infelizmente Você não tá lá Mas no próximo sábado eu volto aqui pra eu poder encontrar Se não você quiser vir me buscar Por isso que agora é sagaz Então vamos marcar desafio Da próxima vez você treina mais Palmas, 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 palmas Caraca Duelo de realeza, hein, mano Procura lá no YouTube que eu vou votar assim, ó Duelo das realeza Das rainhas, pode ir pra Vamos pra votação, vamos pra votação Só uma vai passar, certo? Barulho pra quem gostou das imãs de DH É isso mesmo, é isso mesmo Diferentemente Barulho pra quem gostou das imãs de Levinsky Levinsky Para a próxima fase, muito barulho para DH Barulho pra quem gostou do